A pesca volta a ser permitida no rio Mojiguaçu, em Pirassununga, depois de quatro meses de piracema. Cristiano tem como hobby a pescaria. E hoje acordou cedo e veio com a mulher para a cachoeira de Emas. Ele não via a hora de poder pescar. Eu estava falando para a minha esposa aqui ontem, a gente nem dorme direito, já querendo vir meia-noite. Mas ela falou assim, não, vamos amanhecer o dia, a gente pega e a gente vai. As tralhas são as mais variadas. O seu Reginaldo, que também é pescador amador, optou pela massa feita com fubá. Isso aqui é para piava, mandir, esse tipo de peixe assim. E o senhor pesca por, você é profissional ou pesca por lazer? Não, por lazer. O período de piracema acabou no final de fevereiro e a partir de hoje a pesca está liberada e os pescadores estão animados. Vamos tentar, é o sonho do pescador esse, é hora de entrar um peixe bom aí. Teve gente que se arriscou no meio das pedras e lá na prainha outros usaram a criatividade para poder pescar. Rapaz, a gente dá uma improvisada, viu? É vela de carro isso aqui, vela de carro para a gente pescar aí. A gente põe de tudo aí para não parar de pescar, né? Seu Nivaldo, pescador profissional, conta que no período de piracema estava difícil manter as contas em dia. Ele só contava com o seguro-defesa do INSS. Negócio de seguro, aí cabra nem tem que ir na luta. Se não for o peixe, não tem a nossa renda. Mesma situação do seu Durval. Agora a gente estava parado, estava amarrado, né? Agora desamarrou. Já o Renato, que também é pescador profissional, não pôde receber o auxílio por ser dono de uma peixaria. E teve que buscar alternativas para manter a situação financeira estável. A gente sobrevive comprando peixe de caso de outros rios com nota fiscal, né? Tudo certinho, tudo declarado certinho. Porque no período da pesca fechada, as espécies aqui do rio não podem ser comercializadas. Renato, e agora que voltou, acabou esse período de defesa, você pesca, pega peixe daqui do rio ou como que é? Pega o peixe do rio também, comercializo aqui também do peixe, do pescado. Obrigado.